Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para levar a informação em primeira mão para você que acompanha o nosso programa todas as tardes. E hoje é terça-feira, 13 de fevereiro de 2015. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para dois, quero falar na dois aqui. Uma telespectadora fez contato com a gente, deixa eu até pegar o... Como é que é o nome disso aqui? Não, tem um outro nome. Smartphone. Smart? Smartphone. O Smart você passa na unha, o fone você usa, né? Está na linha, telespectadora aí? Então, a telespectadora fez um contato. Isso é prestação de serviço aqui. É boca no trombone. Porque, olha, nós vivemos, estamos vivendo aí a crise hídrica. Falta d'água, não é verdade? Eu grito aqui, o João fala, olha, quase que eu caí do sofá. Calma, gatinho. Falta d'água. Controle de energia. Bairro Vila Paiva. Autos da Vila Paiva. Zona Norte de São José dos Campos. A iluminação pública está ligada 24 horas. Como é que é o nome da telespectadora aí, hein? Está aí na linha já? Dona Lucineide está na linha. Lucineide de Fátima. Boa tarde, dona Lucineide. Boa tarde. O que está acontecendo? Abra seu coração. A senhora está ao vivo aqui na televisão. Tá, eu vou falar. Na rua da minha casa, como você diz, a gente já tem que pagar a luz da rua agora, né? Qual é o nome da rua aí, dona Lucineide? É a rua Ribeirão do Cajuru. Ribeirão do Cajuru em São José dos Campos, Zona Norte. Fale. Isso. É, Nota Vila Paiva. Ela fica ligada direto. Faz duas semanas que as pessoas todas estão ligando lá. Eles falam que liga. Não tem como ir desligar porque está ocupado. A bandeirante foi lá e ligou. Um dia antes de sair o contrato dele, ligou e falou assim, porra, rapaz, assim, de frente à casa dele. Falou para o rapaz, assim, que se ficasse ligado, era para ele direto ligar para a prefeitura. Porque a gente não tinha mais conta, não comandava mais nada. A iluminação é dia e noite, então, dona Lucineide? Dia e noite. Dia e noite. E a senhora exercendo a cidadania, né? Isso. Nós que vamos pagar agora a luz da rua, né? Nós vamos ter que pagar quantos? A senhora já ligou para a prefeitura? Ah, o meu vizinho já ligou, todo mundo já ligou. O que eles falam? Eles falam que estão ocupados. Estão ocupados? É, sempre ocupados, sempre tem um monte de coisa para eles fazerem, eles não vão lá e desligam. Vai duas semanas já com o meu vizinho do Alicante, está todo mundo ligando. Dona Lucineide, nós vamos ligar amanhã para a senhora de novo. O prefeitura, agora vocês querem arrecadar o dinheiro? Vem para dois aqui. É agora que vocês querem, então, montar no carvão, encher o cofre, então? É assim? Porque agora é de responsabilidade da prefeitura, deixa ligado o dia inteiro. Prefeitura, porque é o cidadão que vai pagar, não é verdade? Vai ser embutido na taxa de iluminação. Não tem um relógio lá, é lógico, né? Para o cidadão. Mas, atenção, prefeitura municipal de São José dos Campos. Esses dias aí teve um problema de uma ciclovia que fizeram ali na... Como é que é o nome lá, Djalma? Me ajuda aí. Como é que é o nome daquela avenida ali, Djalma? Avenida Anchieta. Anchieta, fala de direito. Avenida Anchieta. Fizeram uma ciclovia, eu não sei nem se foi consultado ali os moradores e comerciantes. Aí tem uma senhora lá, né, que tem um comércio, fala... Como é que eu faço? Ei, eu estou perdendo o cliente. Pessoal, pelo amor de Deus, né? Administrar não é comer cachorro quente no carrinho da esquina, não. Tem que saber administrar. Tem que ser competente. É muito fácil. Não, não está acontecendo isso, não. A luz está tudo acesa lá. Se perguntar, fala... Não, não estou vendo. Mas olha a luz acesa aí. Cego é aquele que não quer enxergar. Olha, por falar em desperdício, não para por aí, não. Esse caso é bizarro. Bairro Cabelinha, na cidade de Lorena. Hoje eu vou baixar o cacete aqui. Lorena, telespectador Luiz Cláudio Carvalho. Ele enviou essas imagens aqui. Deixa eu abrir aqui. Está chegando agora essas imagens. Imagens de desperdício de água. Horas e horas vazando água. Liga para saber. Nós temos 48 horas para resolver, para sanar a irregularidade. Deixa eu ver. Essa imagem... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, Piu Piu. Me ajuda aí. Para ver se eu consigo colocar aqui essas imagens. Consegue? Pois é, senhor, Tony. Ok. Obrigado, Piu Piu. Olha aqui. Buraco furou a dutora, com certeza, vazando a garotada. Opa! Eu hoje vou me dar bem, né? E sai do bolso do cidadão. Se você lava o carro, ferro não em você. Aumenta o valor da água. E água desperdiçando aqui. Muda, vamos mudar aqui. Vamos colocar outra página. Tem outra página que dá para colocar? Olha? Olha só a altura disso. Lorena, bairro Cabelinha. Aí liga lá na Sabesp. A sua ligação está sendo gravada para a sua segurança e é muito importante para nós, hein? Está com problema aqui na água. Nós temos 48 horas para verificar. Vamos mudar aqui, colocar outra imagem aqui. Ó. Vamos mudar essa aqui também, já que já é. Essa aí não aparece muito. Olha só. Bairro Cabelinha. Ô, pare de Zanini. Dá uma checada nisso para a gente aí. Sabesp, pelo amor de Deus, né? Cobrar da gente é fácil, mas fazer a parte deles é difícil para caramba, né? Vem aqui, ô, Júnior. Olha, tem uma notícia importantíssima para você. E você vai prestar atenção agora nessa história que eu vou contar. Ó, a história é essa. Outro dia um amigo me convidou para... me chamou para assistir o jogo na casa dele. E eu fiz a minha parte. levei cerveja, amendoim, levei aquele queijinho picado que é o mussarela, né? Pediu o alvará da patroa. Falei, hoje nós vamos curtir o jogo. Mas quando eu cheguei na casa dele, olha, tinha um sofá que mal cabia nós dois. Fazia um barulho, um barulhão danado. Super barulhento. Aí não dá, né, meu filho? Aí é brincadeira, não é verdade? Bom, então fica aí a dica para você. E para quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso? Gente, todo mundo sabe. Menos esse meu amigo aí. Móveis só na Marabras. A Marabras é a única especialista em móveis. Nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras. Viu aí, ô meu colega? Ó, e não é só para a sala, não, viu? É para a casa toda. Show de bola. Qualidade impressionante. Coisa boa de verdade. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes? Sem juros, sem entrada e no cartão? Vai amanhã na Marabras. Mas acorda bem cedo, viu? E corre, porque está com uma promoção especial com preços de arrepiar. E pelo jeito, não vai durar muito tempo, não. Vai durar pouco demais. Está na boca do povo e na boca do Zezé e do Luciano também. Um grande abraço para vocês. Móveis só na Marabras. Preço menor, ninguém faz. Cone Blade. Cinco. Vem aqui. Cinco pessoas foram presas por tráfico de drogas ontem à noite. Bairro Vila Velha, município de Roseira. A quantidade desse material apreendido é impressionante. Ó, essa droga aí que você está vendo aí estava armazenada num depósito. Foram 15 tijolos e porções avulsas de maconha, 1.062 pedras de crack, 13 invólucros de cocaína e dois pacotes com pó branco para misturar, né? Para aumentar a droga. Porque o cara que é drogado, ele cheira qualquer negócio, né? E o traficante quer faturar. O grupo foi transferido para o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos e depois de ter passado, claro, pelo Centro de Triagem de Caçapava, onde o doutor Neymar, o doutor Kleber, são delegados competentes e o Clovinho também está em Caçapava. A polícia não sabe ainda o paradeiro de um dos envolvidos nesse esquema de tráfico de drogas. Ó, a situação, gente, vem pra dois aqui. O nosso WhatsApp está liberado aí e eu quero até agradecer aqui as pessoas que participam aí, né, no nosso WhatsApp e agradecer também aqui uma pessoa, né, que eu vou, eu preservo o nome aqui. Esse é o meu jeito. Até essa pessoa, no final da conversa, até me falou, Tony, hoje eu conheci o lado pessoal do Tony. Ele fez o WhatsApp aquilo que eu gosto mesmo, né? Fez uma mensagem no WhatsApp, criticou o programa, falou, lavou a alma e não ia de forma nenhuma dar audiência pra gente aqui. Eu agradeço pela sua sinceridade, viu? E o nosso WhatsApp está aí, é o 991703413. O nosso jeito de apresentar o programa é esse. Eu fico impressionado aqui com outras emissoras de televisão. Se um sujeito quer ver só notícia, vai pra outra emissora. Se você quer ver resultado, continue com a gente. Tem uma criança, é rápido aqui. Posso? Dá tempo, hein? Super rápido. Dá ou não? Não dá? Então, voltando o break, eu quero falar sobre isso pra você que me assiste aqui. Aguenta aí.